Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aventurecia Projeto Amar. Aqui quem está falando é o Tico Paraná. E esse canal foi criado para você, que assim como eu, gosto de uma boa aventura. Nós vamos falar sobre a fauna e a flora brasileira. E nada melhor que começar por aqui, ó. Parque Nacional de Ilha Grande, divisa do estado do Paraná com Mato Grosso do Sul. Eu estou no município de Autônia, no estado do Paraná, e o que você vê ao fundo, já é Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E a nossa aventura está lá. Parque Nacional de Ilha Grande. Então chega de mais delonga e bora lá! Parque Nacional de Ilha Grande. Quase 79 mil hectares é o tamanho do território desse parque. O que você está vendo à frente, é a maior ilha, a Ilha Grande. E dali que se adivinou o nome de Parque Nacional de Ilha Grande. Esse parque, ele foi fundado em 30 de setembro de 1997, que administra o parque, é o chique de clientes de proteção da tempestade. Hoje, eu levei sorte, porque as máquinas estão ali paradas, esperando para demolir aquela construção que vai ser somente ao fundo. Todas as casas que tiveram na área do parque, elas serão demolidas. Eu estou aqui no aguardo. Esse parque, ele abrange nove municípios. Cinco, do lado paranaense, que é Guaíra, Altônio, São Jorge do Patrocínio, Icaraíma e Alto Paraíso. Do lado do Mato Grosso do Sul, é o Dourado, Itaquiraí, o Mundo Novo e Náviraí. Esse parque, ele está aberto, e hoje em todo, não é cobrado o ingresso. Então, convido vocês, para vir conhecer o Parque Nacional de Ilha Grande. Essa maravilha é da natureza. Aí, pessoal, as máquinas começou já o trabalho de demolição. Essa construção, ela está à margem do Rio Paraná. Ali está o Rio Paraná. Então, eles estão demolindo essa parte que está na área de proteção ambiental. Isso é um ótimo trabalho. porque vai dar oportunidade para a fauna e a flora se restabelecer aqui. Esse local vai ser fechado ao público. Então, a fauna e a flora vai voltar a viver sossegadinho aqui. Um ótimo trabalho, um excelente trabalho de preservação ambiental. Vamos lá. Devolver a natureza. O que é da natureza? Vamos lá. E vamos seguir nossa trilha aí, ó. Às vezes, a gente é de lugar que é difícil, é complicado. Olha aí, ó. Né? Choveu bastante na região. Está complicado de passar aqui. Não sei se eu vou conseguir entrar lá, hein. Eu acho melhor não arriscar, não. Pelo menos não por hoje. Ah, não. Mais ouvinteia aqui. Bora lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Opa. Quase que você tá indo, mano. Vamos passando aí, velho. Pensa aí, os cochões da região. Pô, você quer que você tá? Beleza. Atena, velho. Não pode desistir nunca. É que é uma área boa agora. Tá? Não pode desistir nunca. Bora lá. Vem mais onde está. Esse que é um divertido e tão gostoso. Vamos lá. Nossa senhora. Agora cada vez tá mais difícil, hein. Essa aí, pessoal. Conseguimos passar aquela barreira, né? Olha lá como é que ficou o carro. Né? Todo cheio de barro. Nós estamos aqui na beira da lagoa. Formada aqui quando retirava, né? O argila ali pra fazer lajota. Então, formou esses grandes lagos. E aqui tá infestado de sucuri. E é atrás dela que hoje nós viemos. Ontem nós não conseguimos. Mas hoje estamos aqui. Com certeza vamos encontrar elas. Acabei vendo ontem duas. Mas não deu pra filmar. Não deu tempo. E agora vamos atrás dela de novo. Então, bora lá. Pessoal, a cobra sucuri está nadando no meio da represa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Cadê? Entrada. Entrada. Desmete, ela fundou. Ainda não foi dessa vez, vamos lá, vamos continuar tentando, até dar certo, bora Vem pessoal, a cobra escurica eu não consegui filmar a hora ontem, põe ela aí hoje, vou sentar e tirar ela daqui, olha que coisa mais linda, que rapidez, a gente chegou a hora de correr de luz, vamos lá, é hora de correr, sempre correr, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí E aí E aí E aí Vamos aguardar pra ver pra onde ela foi Isso aí, vou aguardar Gente, capivaras, olha lá, que monte de capivara, olha lá que coisa mais linda, olha lá em cima, tô conseguindo enxergar, olha ali atravessando o rio, olha lá, que coisa mais linda, tá vendo? Tô nadando, tô nadando ali, olha E aí E aí É isso aí pessoal, eu tô me arrastando aqui no meio da do mato, pra chegar bem perto dos urubus que eu vi aqui no pé de embunha, também conhecido como banana de macaco, tá? Tem dois urubus posados aqui, eu tenho que falar baixo, pra que eles não espantem Eu vou tentar mostrar pra vocês agora Olha que coisa mais maravilhosa Bem tranquilão Tá? Então posado, quietinho, bem tranquilo É isso que eu falo, a gente não agride lá os animais, eles acabam deixando chegar bem próximo Eu estou mais ou menos aí, uma média de uns 5 metros Eu até posso levantar, ó E falar pra vocês, ó Chegar o mais perto Olha só Vamos lá Que coisa mais maravilhosa É isso aí, ó Deixa eu ir atrás de mais coisas pra vocês aí Cadê eles? Olha lá Beleza então gente Que maravilha Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí